Amor que acolhe! Você já sabe que essa é a nossa campanha aqui da comunidade, não é? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a nossa meta de arrecadação mensal. Nós estamos sonhando em arrecadar mensalmente R$ 14.892,10. E talvez você se pergunte, de onde surgiu esse valor? É o cálculo que nós fizemos sobre os itens que serão encaminhados aos projetos sociais. Então, essa é a nossa meta mensal, nós queremos te convidar a fazer parte desse projeto, porque nós queremos ser igreja, onde o amor acolhe.